Eu sou feliz, sou muito alegre E veja só o que aconteceu Hoje só sinto e com orgulho canto assim Eu sou feliz, sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz, sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz, sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Bom dia, bom dia, a paz do Senhor Pastora Jossanete, a paz do Senhor Jesus A paz do Senhor, pastor A paz do Senhor, família Pão da Vida Nossas ovelhinhas Nossas ovelhinhas Pastor Queridas, a pastora está com o senhor das ovelhinhas Vem aqui, cadê? Bom dia, bom dia, bom dia Mais engraçadinha Bota ela juntinha Olha, pastor Olha aquela ali Pastor, 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 você não gostou da minha? Gostei sim, é fofinha Olha, olha Olha, que ovelhinhas mais de bonitinha Já pensou, bom dia especial assim Como o meu ovelhinhas Amada de Jesus Lindas É sim Assim, um bom dia bem especial Você que é nosso ovelhinha Deus abençoe a sua vida Peço a você que se inscreva aqui no canal Compartilhe as suas redes sociais Porque você compartilhando Você estará alcançando E quando a pessoa conhece essa palavra Você vai ganhá-la para Jesus E você assim está sendo abençoado E fazendo o índice de Jesus É verdade Abençoa e abençoada Oh glória Compartilhe com o maior número de pessoas Que você puder Vamos falar hoje sobre batalha espiritual Eita, a luta é grande Glória A luta é grande Mas vamos falar sobre batalha espiritual Porque quanto maior é a luta Maior é a vitória que Deus dá para cada um de nós Nós precisamos entender que Deus, Ele tem A vitória para mim e para você A batalha espiritual nos coloca em confronto com o inimigo Que apesar de ser invisível, ele é muito real Precisamos saber como o inimigo ataca E nos preparar diariamente para esta batalha Quando enfrentamos uma luta e não estamos preparados Ficamos em perigo Mas Jesus já conquistou a vitória para nós E quer nos ajudar na batalha espiritual Vamos falar sobre isso hoje Você então está aí Preste atenção na mensagem de hoje Que ela é uma mensagem forte para o seu coração Uma mensagem de Deus para a sua vida Para fortalecer a sua vida Verdade Para lhe ajudar a lutar pela sua família Veja bem, em 2 Coríntios capítulo 10 Versículos 3, 4 e 5 Aleluia Olha aqui Pois embora vivamos como homens Não lutamos segundo os padrões humanos As armas com as quais lutamos não são humanas Ao contrário, são poderosas em Deus Para destruir fortalezas Destruímos argumento de toda pretensão Que se levanta contra o conhecimento de Deus E levamos cativo todo o pensamento Para torná-lo obediente a Cristo Você veja que a palavra está falando de pensamento Você sabe que um dos grandes inimigos nosso É os nossos pensamentos Quando eles são negativos Pensamentos de derrota Pensamentos de que não temos forças para reagir Ao enfrentamento do inimigo Nós precisamos entender que A nossa fé Ela vai agradar a Deus E vai nos motivar a orar A jejuar e a batalhar Por nós Pela nossa família Pelas pessoas que nós amamos Você vê uma cracolândia daquela em São Paulo Com milhares de jovens jogados ali Na mente das pessoas É uma dependência química É um vício Irmãos É uma guerra espiritual tremenda Uma guerra do mal Vencendo aqueles jovens Muitos ali tão cheios de sonhos Suas famílias com bons planos Bons projetos Muitos ali deixaram a universidade Estavam num bom emprego Estavam numa situação privilegiada Diante da sua família Alguns estavam noivos Iam se casar Eram namorados Amados pelas suas amadas Ou vice-versa E agora estão ali Jogados na sajeta O inimigo veio para matar Roubar e destruir E isso é uma grande verdade Nós não podemos esquecer Que as lutas espirituais Travadas conosco O objetivo do inimigo É afetar a nossa família Eu sempre gosto de alertar a igreja Dizer que quando nós estamos preparados Ele não vai conseguir contra nós Aquele mal Aleluia Porque nós estamos ali cessados na fé Estamos com Jesus segurando em nossas mãos E nós na deles Mas os nossos entes queridos Que não querem nada com religião Que não querem nada com igreja Que não querem nada com Deus Eles estão sem blindagem espiritual E serão alvo fácil do inimigo E se tornarão alvo fácil Para que o inimigo leve eles Para aquela sajeta ali E destrua suas vidas Olha aqui Judas Que não é Judas irmão de Jesus Que não é Judas Iscariote Que traiu Jesus Mas o Judas irmão de Jesus Olha o que ele escreveu Em sua epístola Que só tem um capítulo No capítulo 1, versículo 3 Amados Embora estivéssemos muito ansiosos Para escrever a vocês Acerca da salvação Que compartilhamos Senti que era necessário escrever Insistindo que batalhassem pela fé De uma vez por todas Confiada aos santos Eu quero falar para vocês Da salvação Ele está dizendo Mas eu insisto Que vocês falem E batalhem Pela fé Porque se eu não acredito Não vai acontecer nada Se eu acho Que não vai acontecer nada Eu já estou derrotado As pessoas Que não tem fé Já estão Por antecipação Derrotados Nós precisamos Nos amparar em Deus Qual é A estratégia Pastor Para mim vencer Uma batalha De uma situação Que eu estou enfrentando Na minha vida Na vida da minha família De meus entes queridos Estou enfrentando Uma luta tremenda Muitas pessoas Falam isso para mim E eu digo Olha Faça do Senhor Nosso Deus O seu refúgio Se ampare em Deus Porque nós não temos Que batalhar sozinhos Não para que Se nós temos um Deus forte Que não perde batalha Um Deus que diz Eu te sustento Não temas Eu te seguro Eu te ajudo Nós temos esse Deus Então eu vou invocar Ele Eu vou chamar Ele Eu vou clamar Ele Para que Ele estenda a sua mão A palavra de Deus Diz em Isaías 59 Que o seu ouvido Não está agravado Para que não possa nos ouvir Nem a sua mão Não está encolhida Para que não possa nos socorrer E Deus escuta orações Deus escuta Quando nós o invocamos Para proteger a nós E aos nossos Então vou orar Vou me preparar Eu não vou batalhar Com a metralhadora na mão Com o fuzil Com qualquer outra arma A própria palavra de Deus Vai dizer que a nossa luta Não é luta humana É luta espiritual É batalha espiritual A nossa luta Não é contra a carne Nem contra o sangue É contra os potestados Principados Nas trevas E como é que eu vou vencer? Se eu não tiver ali Cessado na fé Confiante em Deus De que Deus vai me dar vitória Eu tenho que acreditar Na vitória que Deus tem Para me dar Para vencer essa batalha E nós temos que buscar isso Aonde? Na oração No jejum E na fé Olha aqui Salmo 91,2 Pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio E a minha fortaleza O meu Deus Em quem confio? Senhor, Tu és o meu refúgio Refúgio é o quê? É onde eu me escondo É onde eu me protejo Refúgio é um lugar Onde eu fico E ninguém me vê Refúgio é um lugar Quando eu estou sendo perseguido Eu corro para lá Me escondo E ninguém sabe onde eu estou Aonde é? Em Deus Ele é o nosso refúgio Nossa fortaleza Socorro presente na angústia Ele vai nos guardar Vai nos proteger E tem mais Vai ordenar os seus anjos Aos seus anjos Dar a ordem ao nosso respeito Para que nos guarde De todo o mal Para que nos proteja De todo o mal Mas para fazer isso Será que eu posso Pleitear Buscar em Deus Essa proteção Se eu estou vivendo Um mundo de carnalidade Estou vivendo no pecado Na carne Será que eu posso Buscar a proteção De Deus Se eu estou no pecado Fazendo aquilo Que agrada ao inimigo Roderim Não Veja o que diz Aqui a palavra Em Romanos 13 12 A noite quase acabando O dia logo vem Portanto Deixemos de lado As obras das trevas E revestirmos Da armadura da luz Comportemos Com decência Com quem age A luz do dia Não em orgias E bebedeiras Não em moralidade sexual Em depravação Não em desavença E inveja Ao contrário Revistam-se do Senhor Jesus Cristo E não fiquem Pré-meditando Como satisfazer Os desejos Da carne Deixe a carnalidade Para ser digno De receber A proteção De Deus Eu não posso Pedir a Deus Que guarde a minha vida Que guarde a minha família Que seja o meu escudo Minha fortaleza Aleluia Se eu não estou fazendo A vontade dele Tem pessoas Que vão para a igreja Aceitam Jesus Mas querem viver Nas velhas práticas Bebendo Fumando Dançando Nas orgias Nas baladas Aí você não vai ter A proteção de Deus não Deus Ele guarda E protege Aqueles que são Compromissados com Ele A primeira coisa Que você tem que fazer Para vencer uma batalha É se revestir De que? De santidade De fazer a vontade de Deus De pagar um preço Para que a sua família Possa ser beneficiada Do contrário Não tem vitória Como é que você Quer uma vitória Dada por Deus Se você vive nas trevas Deus salva aí meu filho Você está nas trevas Deus salva aí meu marido Você não tem O comportamento De uma crente Não tem o comportamento De uma pessoa Que quer ouvir A voz de Deus E quer seguir Os preceitos Os ensinamentos de Deus Não vai funcionar Por quê? Porque Deus não se deixa enganar E nem blasfemar É uma blasfêmia Você achar que Deus vai aceitar Uma situação dessa Não Deus exige comportamento Cristão De santo Para que nós possamos Receber As maravilhas Que Ele tem Para realizar em nossas vidas Vamos orar agora Vamos orar Pela sua família Vamos orar Pedindo a Deus Que guarde a sua família Que proteja a sua família Que o Senhor Estenda a mão santa Dele Para guardar A sua família Ore comigo agora E deixe nos comentários O seu pedido De oração Pela sua família Eterno Pai Soberano Deus Nós sabemos Nós sabemos Deus Que sem a sua guarda Sem a sua proteção Nós não somos nada Pai Por isso Paizinho querido Deus amado Estamos agora aqui Diante de Ti Meu Pai Para pedir Deus A Tua mão estendida O Teu olhar misericordioso Sobre nossas vidas Para pedir Paizinho querido Deus amado Que o Senhor Ouça Senhor A nossa oração Nosso clamor E venha em socorro De cada um de nós Deus Há tantas vidas Precisando ser liberta Há tantas vidas Deus aprisionadas Nos vícios Nas drogas Senhor Na promiscuidade sexual No adultério Na mentira Senhor Liberta Jesus A Tua palavra diz Que se o Filho de Deus Vos libertar Verdadeiramente Sereis livres E Tu és o Filho de Deus Por isso Nós estamos pedindo Clamando Que a Tua mão Esteja estendida Olhando cada pedido Pai Recebendo Deus Cada intercessão Cada clamor Que é feito Pelos nossos entes queridos Pai Clamando Senhor Pela vida Da nossa família Oh Paizinho querido Deus amado Ergue a Tua mão poderosa E decreta a vitória Do Teu povo Deus Tem misericórdia Livra Teu povo Dessa masmorra Livra Teu povo Dessa tristeza Livra o Teu povo Deus Daquilo que não Te agrada É o nosso pedido Meu Deus Para que o Senhor Seja conosco Nesta caminhada Da vida Desmancha Todo laço Derruba Por terra Toda armação Dos infernos Toda seta Toda lança Cai por terra No poder Do sangue precioso De Jesus Cristo Amém 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 Muito bem Muito bem amados Queridos Muito obrigado Compartilhe Olha inscreva-se aqui no canal Não esqueça de se inscrever E de compartilhar com o maior número de pessoas possíveis Ajude a fazer a obra de Deus Fiquei na paz Amém Um abraço e um beijo no coração Muito obrigado Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia